Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Ari. Para quem não me conhece, eu sou Ariane Gaspar de Jacarezinho Paraná. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês as três etapas que todos os casamentos atravessam. Isso mesmo, antes de eu começar a ler aqui para vocês, já deixa aqui aquele like maroto. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês não perderem mais nenhuma notificação. Assim vocês me fortalecem e eu sempre estarei aqui com vocês. Vamos lá, porque isso daqui é muito interessante, viu? Para vocês que são casados, para vocês que são noivos e estão aí planejando em se casar. Isso daqui é muito importante. As três etapas que todos os casamentos atravessam. Nenhum casamento sobrevive sem passar por essas três etapas, pois fazem parte da construção de um casamento douradouro. Por isso todos os casamentos se resumem nessas três etapas que são A primeira etapa, Mar de Rosa. Quem nunca ouviu falar, né? Ah, um casamento Mar de Rosa, não é? Essa etapa começa desde o momento que é dito, eu vos considero marido e mulher. Nessa etapa tudo vai parecer bonito, perfeito, sem problemas e tudo irá muito bem. O companheirismo, a conexão, o amor, o respeito e a atenção vai fluir entre vocês. Normalmente, essa etapa pode durar de dois a três anos. Esse Mar de Rosa. Vamos falar agora da segunda etapa, que é a descoberta das falhas. Essa etapa permite que os casais se conheçam melhor, nessa fase que começam a descobrir as imperfeições e falhas um do outro. Nessa etapa começam a surgir brigas e conflitos sem sentido, muitas vezes. Talvez surgirá arrependimentos e pensamentos de desistência. Essa etapa é a mais difícil, porque é nessa etapa que se vê o cumprimento dos votos feitos no dia do casamento. Normalmente, essa etapa pode durar de 20 a 30 anos. A terceira etapa é a terceira etapa é a etapa da aceitação. Essa etapa é a mais bonita de todas, pois você aceita o seu companheiro como ele realmente é. Você se apaixona de verdade e vê as suas imperfeições e as imperfeições do seu companheiro como perfeitas. Vocês agora sabem gerenciar as vossas palavras e pensamentos. Sabem resolver os seus problemas sem precisar de gritos ou palavras que ferem. Vocês normalmente aprenderam na prática o que significa amar para sempre. Aprenderam que o verdadeiro amor não se resume em beleza física, dinheiro ou bens materiais. Essa etapa dura, sabe até quando? Até que a morte o lhe separe. Qual a etapa do seu casamento? Você está. Coloca aqui embaixo pra mim. Eu achei muito bonito isso. Eu li na internet e resolvi compartilhar com vocês. Gente, o casamento não é mar de rosa. É eternamente. Existe alto e baixo. Alto e baixo. Se nós não aprendermos a lidar com essa situação, a gente não consegue atingir a última etapa, que é a etapa da aceitação. É muito difícil, eu já cansei de falar assim, é complicado duas pessoas diferentes, que pensam diferente, viver debaixo do mesmo teto. Não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil. Não é igual quando nós estamos na casa dos nossos pais, que a gente fala assim, ah, quando eu pegar os meus 18 anos, eu pico a mula que eu vou embora. Ah, não é assim. A partir do momento que você se envolve em uma relação que vem ao casamento, você vai ter que aprender a lidar e a aceitar as imperfeições. Imperfeições não significa que nós temos que aceitar traição, desrespeito, casamento, relacionamento tóxico. Não, é imperfeições são, como que eu posso, qual é a melhor palavra, os defeitos. Nós somos cheios de defeitos. Nós estamos em evolução todos os dias. Se um dos dois não der o braço a torcer até chegar à terceira etapa da aceitação, que é onde a gente consegue descobrir o que é o amor de verdade. Não é fácil a gente chegar num casamento de 50, 60 anos. Por isso nós temos que passar por essas etapas. Por isso nós temos que um junto ao outro lutar para com que essas imperfeições sejam reconhecidas e aceitas. Muitas das vezes os casamentos acabam por coisas mínimas, aonde que tem como consertar, tem como lutar por aquilo. Só que pra muitas pessoas é fácil ir lá e jogar tudo pro alto. E casamento é uma coisa séria, casamento não é brincadeira. Então, pessoal, como eu disse, eu achei muito interessante. Eu acho que eu não sei, vou perguntar pro meu marido na hora que ele chegar do trabalho. Mas eu acho que eu estou na terceira etapa já, 14 anos de casamento. Eu acho que eu já passei dessa segunda etapa, viu? Apesar que aqui diz que a segunda etapa pode durar de 20 a 30 anos, então eu acho que eu estou adiantada, né? Por quê, gente? Tá certo que às vezes a gente erra, a gente procura corrigir aquele erro e não errar mais. Eu sou desse seguinte termo, eu sou imperfeita. Eu não gosto de errar, eu sou uma pessoa que eu não suporto errar. Só que infelizmente eu sou humana, eu sou cheia de defeitos. Então eu procuro mudar todos os dias e eu cobro muito isso do meu marido também, né? Mas, há uns anos atrás, eu era uma esposa que eu falava tudo que vinha na minha cabeça, sabe? Tipo, eu não pensava se eu ia magoar ele ou não. Eu não pensava se aquilo ia enfraquecer a nossa relação ou não. Então eu não pensava. Hoje, tanto eu quanto ele, nós pensamos muito antes de falar. Nós procuramos falar com ternura. Se a gente fala alguma coisa na hora que a gente viu que ele não gostou, que eu não gostei, nós já procuramos não falar mais aquilo. Se é que nós queremos que o nosso casamento, ele chegue na etapa da aceitação, que eu acho que é onde que aceitou, porque a partir do momento que já chegou, né? A partir do momento que a pessoa, ela começa a pensar antes de falar, ela procura as palavras certas, né? Então eu acho que é muito gostoso isso, gente. Porque eu passei por tudo isso, sabe? Eu passei pela parte do mar de rosa, Eu passei pela parte das descobertas, onde eu descobri muitos dos defeitos do meu marido, e ele descobriu muitos dos meus defeitos também. E nós temos trabalhado em cima desses defeitos para com que nós conseguimos uma relação leve, uma relação que tenha essência, e que nós podemos passar o melhor do nosso casamento para as nossas filhas. Porque nós, pais, nós somos exemplos dos nossos filhos. E nós não queremos que os nossos filhos cresçam no meio de um relacionamento tóxico. Então se você tem aí um relacionamento onde não há traição, onde não é um casamento tóxico, não se preocupe com o tempo que você amadurece, ou o seu companheiro amadurece, e você pode ter certeza que com o passar do tempo, vai ficando muito mais gostoso ter a pessoa ali do nosso lado, pensando como a gente lutando um pelo outro, né? Então é isso, essa mensagem que eu vim trazer para vocês hoje, não esqueça de deixar aqui para mim qual etapa do casamento você está, se você está na primeira etapa, na segunda etapa, primeira etapa, mar de rosa, segunda etapa, descoberta, e terceira etapa, aceitação. Tá ok? Deixa aqui embaixo para mim qual etapa você está, meus amores. Beijo, beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bye!